Efetuando aí um carregamento de umas máquinas aqui na empresa sertaneja, ela é uma máquina para silagem né, empacotamento aí de rações aí, silagem para o gado, o pessoal está efetuando aí o carregamento, é uma máquina que vai aí para Pouso Alegre, eles produzem aqui várias máquinas né, caso vocês queiram aí, sertaneja, máquinas, pôso, e vendem essas máquinas aí, o acelo 815 está aí, carregamento sendo feito, a bagunça está ali, coloquei um papelão aí para proteger o munkado aí do sol, olha o caminhão aí para vocês verem, é um caminhão acelo 815 2013, aí está as máquinas né, que eles produzem aí, são máquinas aí de motor, a gasolina, elas que fazem a embalagem né, do material, da silagem né, aquela mistura orgânica que o pessoal faz aí nas fazendas para poder alimentar o gado, esse carregamento aí vai vai para Pouso Alegre, vou estar levando esse carregamento aí até Pouso Alegre, e fica então a dica também para vocês aí, o que quiserem, não sei se o sol está atrapalhando aí a filmagem, a pose, aí depois eu trago mais, alguns trechos aí de vídeo, sobre essa viagem, falou galera, galera então é isso aí, eu efetuei o carregamento né, lá na empresa e saí após aí passar na minha casa aí né, tomar aí aquele banho e preparar aí para viagem, a noite promete ser aí uma criança né, e nós vamos que vamos aí levando essa mercadoria aí até Pouso Alegre, eu estou aqui na BR 381, próximo aqui a represa da usina hidrelétrica de Baguari, logo mais aí vocês já começam a avistar aí essa represa, ficou um local muito bonito né, para aqueles que querem aí explorar né, esse momento, esse meio aí né, com bares e tal, aí ó, já tem aí a represa desse lado esquerdo, e também aqui do lado direito, vocês vão me desculpando aí a zoeira pessoal, não tem jeito né, o carro, ao passar aí nessas emendas mal feitas, é, às vezes dá aí essa tomada de... é só para vocês verem aí... e a paisagem, como que ela ficou bonita né, lá em cima, olha que maravilha pessoal... na verdade... é... é muito bacana... aqui também do lado esquerdo, próximo aqui ao posto Falcão, muitas pessoas conhecem aí o posto Falcão, nós temos aqui um residencial... quando eu falo nós aí pessoal, o hábito tá de estar falando nós, eu às vezes sempre falo nós, é... no sentido aí... de quem está vendo o vídeo né, ele está... é... acompanhando aí comigo essa... esses momentos... então eu habituo falar nós por esse motivo... conforme eu já disse, a BR aí é a 381... o óleo diesel aqui tá de 6 reais e 49 centavos... o óleo diesel S10 no posto Falcão... aqui é uma rodovia que... a velocidade para o veículo pesado é 80 quilômetros... conforme vocês viram aí na placa... a filmagem à noite, ela... às vezes não fica... muito perfeita né pessoal... devido aí... a... a câmera... às vezes não... não tem uma qualidade muito boa né... e... enfim... traz aí às vezes alguma dificuldade... mas pela imagem que eu estou vendo aqui... hoje eu estou fazendo esse vídeo aí no celular... uma vaquinha aqui do lado... é... pelo que eu estou vendo aqui na tela do... do celular aqui... é... parece que não vai ficar muito escuro não... essa viagem aí... põe nisso em Governador Valadares... é a minha terra natal né... e eu vou estar indo... até Pouso Alegre... Pouso Alegre eu sigo vazio... até São Paulo... para poder pegar uma carga lá... de retorno... a fila aí atrás... já está começando a ficar grande... é... é... uma rodovia com... bastante movimento... essa daqui... é... mas... toda cautela... todo cuidado... ele... é válido... para a nossa segurança... positiva... não pode... ter aí... afobamento... não pode ter... precipitação... porque... se não... a gente acaba... pagando aí... um preço muito alto... já basta né pessoal... que a gente... ainda dirigindo com todo cuidado... às vezes vem uma pessoa de lá... e... acaba nos envolvendo aí... né... em acidente... olha o pôr do sol... ali atrás da montanha... ali ó... para cima da montanha... que legal né pessoal... uma paisagem muito bacana... então... galera... a gente tem que... ter esses cuidados... né... evitar aí... o máximo né... de erros... possíveis... para... para que a gente não... seja aí... o causador... não quer dizer... com isso... que... às vezes a gente não... causa aí... algum acidente... né... tudo... nós somos seres humanos... e como seres humanos... é... nós estamos aí... sujeitos... aos... erros... sujeitos... a falha... aqui à direita... onde entrou esse veículo aí... vai para a serraria... e à esquerda... vai para... Pedra Corrida... Pedra Corrida... Pedra Corrida... aqui tem uma... uma balsa... e essa balsa... atravessa aí... para... outras cidades... né... só que é estrada de chão... mas vai sair lá... na BR-116... eu já fiz isso aí... é... igual eu já falei aqui... em outros vídeos... é... que eu já fiz de bicicleta... né... passando por ali... a gente acaba saindo... né... do outro lado... lá do rio... vamos dizer assim... para... se localizar... na BR-116... somente para se localizar... e vem sair aqui na BR-381... isso aí... é a estrada de chão... viu pessoal... é... é a estrada de chão... a balsa... faz aí... essa travessia... e... nós atravessamos aí... pela balsa... para sair aqui... mais aí... da paisagem... entre a árvore... olha como que ficou... essa imagem... entre a árvore aí... para quem gosta... de apreciar aí... a natureza... né... eu... pelo menos... eu gosto bastante... de estar apreciando aí... a natureza... então... quando eu vejo... as imagens dessa aí... me chama muita atenção... estamos indo aqui... de boinha... tranquilidade... sempre... condução consciente... né... nós vamos que vamos... já está ficando... mais escuro aí... mas... logo mais aí... eu... faço mais vídeos aí... né... para trazer... para vocês... assistirem... o pessoal... não repara... minha maneira... de falar não... que tem hora... eu sou... meio lento... sabe... até eu mesmo... fico rindo... da minha fala... entendeu... pessoal... eles falam que a gente... acaba pensando muito... para falar... né... mas... é isso aí... cada um tem... uma característica... né... a minha... ela é desse jeito... às vezes eu tento mudar... mas tem palavras que... eu... às vezes... fico cortando elas... para falar... mas... é nóis... né... eu quero mandar um abraço... né... para todos os inscritos aí... do canal... e lembrando aqui... pessoal... pedir a vocês... gostou do vídeo... deixa o seu joinha... né... faça o seu comentário... compartilhe o vídeo aí... com os colegas... não é inscrito... inscreva-se no canal... afinal de contas... não paga nada... porque você acaba me ajudando... aqui à noite... é... não dá para ver... pessoal... mas acho que eu já comentei... em algum vídeo... não me lembro agora... à direita aqui... ó... tá muito escuro... no rumo daquele V... da montanha ali... só que aqui na... na baixada... isso aqui... era uma... plantação de arroz... há muito tempo atrás... hoje... já não existe ela mais... entendeu... mas eu acho que eu já mostrei aí... em algum vídeo... não me lembro aqui agora... Fala pessoal... bom dia... boa tarde... boa noite... então pessoal... dando seguimento aí... àquele vídeo... que eu saí lá de Governador... roladares... o pessoal... já tá ali descarregando o maquinário aí, as máquinas de silagem, aquilo ali são sacos plásticos, né, pra poder embalar a silagem, essa aqui é uma esteira que joga a silagem pra dentro da embaladeira, que é aquela lá que ele tá descendo, o rapaz tá descendo do outro lado aí tá pessoal, é dessa maneira, lá em baladares não tinha empilhadeira, então desceu na mão, ou melhor embarcou na mão e aqui tá sendo tirado com a empilhadeira facilita mais o serviço essa maquininha aqui ela adianta um serviço né, é muito bom e eram dez máquinas dessa aí e veio uma máquina dessa aqui e essa máquina ela tem dois tamanhos né, essa embaladeira aquela dali vai jogar a silagem aqui dentro e por aqui vai colocar o saco ali né, pra poder embalar tadinha lá morreu e aqui são os sacos né, pra poder fazer a embalagem da silagem vai descer mais uma máquina aí, daqui a pouquinho nós vamos estar descarregado aí é chique bacanizado manda um abraço aí pra todo pessoal inscrito aí no canal pedi a vocês que se tiverem gostado do vídeo deixa aí o like faça aí os seus comentários né compartilha o vídeo se não é inscrito não é inscrito inscreva-se no canal ali assim tá a minha tralha naquela bolsa ali eu carrego cobertas que é pra poder embalar é móveis né quando eu tô carregando mudança alguma coisa que necessita embalar aí aquela caixinha ali um baú de moto é a minha ferramenta pra poder mexer no carro aí caso seja necessário será que eu dou conta de pilotar uma máquina dessa aqui ó a direção dela é aqui atrás pessoal ela vira aqui atrás a rodinha movida a gás e é isso aí então galera se vocês tiverem gostado do vídeo aí né conforme eu falei deixa seu joinha assim também ativem os sinos da notificação para receber aí as notificações né quando lançar mais vídeos aí positivo e aí e aí